Oi, 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 oipadinhos! Sejam bem-vindos para mais vídeo e hoje eu estou aqui no Roblox Point! E eu estou aqui junto com inscritos e inscritas. E pessoal, hoje a gente vai aqui andar por esse parque, ver todos esses brinquedos. E ainda estão entrando bastantes inscritos. E aqui, ó, os inscritos já estão mandando um montão de oi pra vocês. Isso aí, tem que deixar o like fantástico. Então, pessoal, vamos aqui conhecer esse parque que é o Roblox Point. Olha só que legal, gente Eu conheci esse parque pelo vídeo da Julia Deixa eu abaixar o volume Pra não ficar surda, né Olha só, gente Aqui na entrada tem escrito Welcome to Roblox Point Olha só que legal Então vamos lá E eu tô muito ansiosa pra ir tudo nessas brinquedas Mas eu não sei se a gente vai conseguir ver nesse vídeo tudo Mas a gente vai ir nos mais legais, né, gente Nos mais radicais E eu não sei pra que lado a gente pode ir Eu quero muito ir nesse azul aqui Que ele é de água, gente Ele passa por dentro ali da água Parece ser muito legal Então deixa eu ver se tá todo mundo me seguindo Aqui, gente, vem Olha só, gente, muito legal Eu espero que ninguém se perca Eu vou esperar Pera aí, deixa eu ver se a escrita vai achar a gente Vem aqui, aqui, aqui Tá, eu espero que todo mundo não se perca, né Será que vai ter lugar pra todo mundo nessa montanha russa? Eu não sei, gente Olha só que legal Aqui tem escrito Beat Olha só É tipo uma praia, né, gente Olha ali os carrinhos Os carrinhos é igual aquele ali, gente E a gente vai meio que deitado Então vai ser super legal Pessoal, eu vou passar aqui a fila E eu já volto com vocês Vamos lá, pessoal E eu vou aqui no carrinho da frente Vamos, gente Vem, corre Ai, tomara que dê tempo de todo mundo subir Pelo amor de Deus Ai, foi, gente Será que tem alguém do meu lado? Ai, não Eu tô com medo, gente De os inscritos não terem conseguido vir Mas olha só, gente Olha só aquela cidade Que diva Que bonita E vamos descer Ai, meu Deus, gente Vai ser muito louco esse aqui Uhul Gente, que rápida Meu Deus do céu Meu Deus Já tá me molhando tudo Uhul Olha, gente Olha a cachoeira Uhul Ai, gente Olha só A gente tá dando looping Meu Deus do céu Ai, gente Que legal Você mantém a russa Muito legal Vamos lá Uhul Olha só A gente tá passando aqui Pelas águas E pela praia E acabou Eu acho Eu nem sei o que tá acontecendo Ai, tem mais Uhul Gente, muito legal Essa montanha russa Queria ir numa dessas De verdade Nossa, olha só Tem muitos loopings E ela é tipo Na praia mesmo Ela passa por toda a praia Por isso que o nome Da montanha russa É beach, né De praia Muito legal, gente Amei Essa montanha russa Foi muito legal Ai, tem inscritos Não conseguiram, gente Que pena Ai, gente Que pena Tadinho deles Ai, gente Que pena Que vocês não conseguiram ir Mas bora lá Pra próxima Montanha russa Pessoal Montanha russa Tá aqui vindo Então vamos entrar Ai, agora vai dar certo Agora vai dar certo Gente, sobe Sobe, sobe, sobe Ai, tomara que todo mundo Consiga Ai, acho que não foi Todo mundo que conseguiu subir Ai, gente Ai, que pena Ninguém Acho que Tomara que todo mundo Conseguiu entrar E olha só Essa montanha russa, gente Eu acho que Tipo De tamanho Essa aqui É a maior Montanha russa do parque Porque ela tem muita coisa Ai, gente Esse momento Que dá frio na barriga Vamos lá 3, 2, 1 E... Uhul Gente, olha só Que legal Uhul Olha o looping Uhul Uhul, gente Olha só que legal Ai, meu Deus Eu vou ficar tonta Uhul Gente, olha só A minha montanha russa E ela é muito grande Gente Ela dá muito looping Socorro Ai, meu Deus do céu Eu não posso passar mal Uhul Olha só, gente Olha só Uhul Ai, meu Deus Gente, não acaba mais Essa montanha russa Sério É uma das maiores Do parque Olha só Até o meu cachorro Começou a coar aqui Latir Não sei como vocês falam Aê Ai, gente Que pena Bastante inscritos Não conseguiram ir junto Mas, pessoal Foi bem legal Essa aqui Que é a Time Traveler Traveler Não sei falar E vamos, pessoal Aonde? E, pessoal Agora a gente vai aqui Nessa torre Que é o Free Fall E, pessoal O Polenta Ele tá latindo muito Ele tá revoltado hoje Polenta Dá oi pro vídeo Então, ignorem Comentei Hashtag Polenta E olha só O tanto de gente Chegou por aqui E, gente Olha só Essa torre Que a gente vai agora Eu nunca fui em torre assim Tem uma do Beto Carreiro Que é aqui perto da minha cidade Porém Eu nunca fui Porque é muito alto Não tenho essa coragem Olha só Gente O que é essa menina? Tudo colorida Tudo bom Gente Que horror Vamos esperar Que ele tá lá em cima Gente Pessoal Tá descendo aqui Já o negócio Eu preciso de um lugar Ai, meu Deus Senta, senta, senta aqui Gente Corre, corre, corre Aí, gente Ai, meu Deus A menina tá ali Em pé, gente É muito rápido Não dá tempo de sentar Mas vamos lá Gente Eu tô em pé Ai, gente Coitada E vamos lá Meu Deus Gente Olha, tá subindo E vai descer Ai, meu Deus Que medo Olha a altura Que a gente tá A gente pode ficar olhando Parque Uhul Isso veio de novo E desceu E subiu Gente, é muito bom isso aqui Na vida real Deve dar um medo Nossa Eu não sei se eu iria Nossa, gente É muito rápido Não dá nem de aproveitar Ai, gente Foi muito rápido Vamos aqui No estilingue Mas só vai dar de uma pessoa E comigo, gente Quem será que vai ter sorte É caso de sorte Vamos lá, pessoal Quem sentar primeiro Sentou É a vida Ai, socorro Quer ver que eu não vou conseguir sentar Sentei Ai, sentei Quem vai comigo? Quem vai comigo? Meu Deus Ninguém vai comigo Imagina Aê Uhul Gente, que irado Esse estilingue E veio comigo aqui A Coletec 10 Uhul Gente Olha isso aqui que legal A gente vai ver o parque inteiro, né E eu não sei se Eu iria num negócio desses Na vida real Ah, mas eu iria, gente Sua vida é louca Aê Conseguimos Gente, vem cá Gente, foi muito irado Pena que não cabe em todo mundo, né Teria que ser um estilingue gigante, né Pra caber tudo isso De pendinos Vem, galera Vamos agora aqui nesse Shockwave Acho que é isso É uma montanha russa Sei lá Parece legal Ó, já tá funcionando, hein Tá funcionando Aqui tem uma demonstração Do carrinho dela E entrar Meu Deus, gente A gente vai ter que passar Por toda essa fila, gente Não dá de pular fila? Dá Finalmente Tem umas que não dá de pular fila, gente Daí é triste Vamos subir lá Aqui Estamos chegando Na casinha Aê Tomara que a gente Consiga um lugar Olha que bonito, gente Que é aqui É em profissão minha Tá meio torto aqui dentro Ela é meio torto, gente E tá amanhecendo A gente já passou um dia aqui, né Porque aqui o dia do Roblox É meio indeciso E vamos lá Ih, tá vindo uma pessoa sozinha Como assim? Aqui, deixa eu sentar Sentei, gente Peguei o meu lugar Ó, vai ir bastante gente Dessa vez Uhul Aí, agora vai latado, gente Pena que não dá de tirar Dessa pessoa Meu Deus Aquela pessoa tá atrás da gente Que medo Vamos lá Acho que conseguiu Vem bastante inscritos Que pena os que não conseguiram, gente Mas quem sabe No próximo brinquedo Vocês vêm Olha só, gente Que legal Vai ser super legal Se eu não tem a russa E tá amanhecendo Bom dia, galera Bom dia Acordando assim Alta adrenalina Oxi Oxi Por que que aconteceu? Aqui Bem na hora Legal O brinquedo expulsou a gente Brinquedo Gente O brinquedo expulsou a gente Vou chorar Pessoal Agora a gente vai aqui Num brinquedo Que é de água Olha só que legal Eu já fui Num desses No Beto Carreiro Ai meu Deus Não vai sem mim Pelo amor de Deus Senta, gente Aê Acho que vai lotado agora Vai lotado o barquinho Vem, vem Aê Gente Meu Deus do céu Ai, ai, ai Gente Vem na água mesmo Não vai conseguir A Gabi Coala Gente, a Gabi Coala É antiga A Gabi Coala tá aqui Eu já fui num brinquedo Parecido com esse No Beto Carreiro Então Eu gosto Só que se molha muito Né, gente E vamos lá Estamos todos aqui Felizes e maravilhosos E eu não sei Por que que aquela Monterrussa expulsou a gente Tô triste com ela Ai, gente Vamos se molhar Ai, meu Deus Uhul E o povo tá vindo ali Na carona Vamos lá, pessoal E um salve Um beijo para todos Meu Deus Tem uma pessoa se jogando A pedra ali, gente Ai, meu Deus Meu Deus Entrou água em tudo O carrinho, gente Meu Deus A boia Sei lá Gente, tá tudo molhado Aqui, ó Os pés da gente Meu Deus E o povo que tá vindo nadando Eles são vidas loucas Porque eles não precisam Nem entrar no berquinho Eles tão tomando É um banho Já, né E tem mais gente Vindo ali Ai, meu Deus, gente Uhul Olha essa caverna Gente Que legal Ai, meu Deus Mais uma descida Uhul Gente Foi muito legal essa Gostei desse brinquedo E lá vem todo mundo De a pé Meu Deus, gente Que loucura A gente é muito doido, né Somos pandínios Vida louca Ai Eu tô achando muito engraçada Essa pessoa ali Toda colorida Vamos lá Pro próximo brinquedo Pessoal Então o último brinquedo Que a gente vai É o Jurassic Fire Fire Acho que é isso E eu vou sentar aqui Em um Aqui tem Esse brinquedo Tem bastante lugar, né Cabe bastante gente Eu acho Tomara que dê tempo Esse aqui na verdade É a gente que liga, né Então dá tempo De esperar todo mundo sentar Vamos lá Tem gente lá Tem gente lá Vamos lá Clara Tal Vamos lá Nos lugares Onde se quer cabe, viu Gente Esse aqui vai ser muito legal Ele é tipo um chapéu Mexicano Não sei Ai, começou, gente Ai, meu Deus Vamos lá Um, dois, três Tá subindo Gente É super alto Esse aqui também, hein Gente, olha como Estão sentados Uhul Gente, olha só Como ele gira Uhul Muito legal Gente, esse Uhul Uhul Vai girando Girando Roda, roda Jiquiti Gente Isso aí Ai, meu Deus do céu Eu já tô ficando tonta De tanto que isso aqui Tá girando Meu Deus, gente Socorro Ai Ai, gente Não acaba mais Pelo menos que eu já Ah, tá descendo Tá descendo Nossa, esse brinquedo É muito doido Eu iria não desse Na vida real Talvez Não sei Ai, gente É muito legal esse aqui Olha só Foi legal Gente Foi legal E, pessoal Eu não posso adicionar Os inscritos Como eu já falei Em alguns vídeos Porque o Roblox Tem limite De 200 E eu tenho Mais de 100 mil Pedidos No Roblox Então Se eu fosse adicionar Só alguns Outros Não iriam conseguir Me adicionar, gente Por isso que eu acabo Não aceitando ninguém Tá bom? E, pessoal Eu vou ficando Por aqui no vídeo De hoje Se vocês gostaram Deixem o seu Like Fantástico Um beijo enorme Para cada inscrito Que jogou comigo Eu não vou conseguir Mandar um beijo Para cada um Porque tem Muita, gente Mas um beijo Para todos vocês É isso E fui Até o próximo vídeo Tchau